Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta que fizeram em nosso site. Posso trabalhar ao mesmo tempo em que recebo o BPC? O BPC é um benefício super importante, que é concedido tanto a maiores de 65 anos, como para pessoas que têm algum impedimento de longo prazo, independente da idade, mas que encontram barreiras, por conta da saúde, de se colocarem no mercado de trabalho. Esse benefício é concedido para essas pessoas desde que elas apresentem um estado de miserabilidade, ou seja, desde que elas estejam incluídas no rol das famílias de baixa renda, e isso se dá quando a pessoa se cadastra no CRAS e faz o seu cadastro único. Aí a pessoa está inclusa no rol das famílias de baixa renda. Veja que a principal questão não é não poder trabalhar. O principal requisito é ter essa vulnerabilidade social por conta da situação financeira, por conta do estado de miserabilidade e ter impedimentos para trabalhar, em encontrar obstáculos para se colocar no mercado de trabalho. Então vamos supor que você receba o BPC, mas você conseguiu um emprego, que se enquadra naquilo que você consegue fazer. Dentro das suas limitações, você conseguirá exercer uma função no mercado de trabalho. E aí você será registrado, obviamente, ou você abrirá o seu MEI, abrirá um CNPJ para você e fará contribuições ao INSS. Nesse caso, o seu benefício não será cortado. O seu BPC ficará suspenso e você passará, então, a receber um outro auxílio, que chama auxílio inclusão. O auxílio inclusão é no valor de meio salário mínimo, para pessoas que, embora tenham todos os requisitos para receber o BPC, e até mesmo recebiam o BPC, conseguiram um lugar no mercado de trabalho e estão trabalhando. A lei orgânica da assistência social considera um enorme avanço, inclusive para ajudar na saúde, na progressão cognitiva desses beneficiários do BPC. E a lei apoia que você que recebe o BPC, em conseguindo desempenhar alguma função, qualquer função, sabendo que isso irá melhorar o seu estilo de vida, que você assim passa. E por isso ele te dá esse auxílio, que é o auxílio inclusão de meio salário mínimo, e você poderá acumular o auxílio inclusão com o seu salário. Uma super motivação para você trabalhar, para você se distrair, para você melhorar, e estando no mercado de trabalho. Por isso, sim, você pode receber, você pode trabalhar enquanto é um beneficiário do BPC. E aí, a dúvida é, e se eu me demitir, né? Se eu for demitido, se eu saio do trabalho, como fica o meu benefício assistencial? Tão logo você se desliga do seu emprego, ou você fecha a sua firma, fecha a sua meia, e dá baixa na sua inscrição, no seu CNPJ, você entra em contato com o INSS, e o seu BPC é prontamente restabelecido. Não é bacana? Olha, aqui no nosso site e nas nossas redes sociais, há uma infinidade de vídeos sobre BPC, sobre o benefício de prestação continuada, sobre LOA, sobre auxílio inclusão, e todos os outros benefícios intermediados pelo INSS. Então, nos siga, para que você fique sempre bem informado. Até a próxima!